Música Assim de pé um minutinho Me dá som maior por favor Música Só lhe he venido Para darte adoração Só lhe he venido Para darte adoração Música Não he venido A pedirte Um favor Só lhe he venido Para dar Adorá-se-o Música Há momentos que a gente vem numa reunião Para pedir algo Para receber algo E Deus tem tudo para dar Mas há outros momentos que a gente diz Ele já me deu tudo E eu venho não pedir Se não venho a dar A melhor adoração Quantos estão aqui para adorar? Eu estou cantando em espanhol Porque vamos falar de missões E essa canção Ela nasceu Numa hora muito importante Na vida de uma pessoa Que era Drogadito Era Quatro anos sem banhar-se Chegou ao ponto Que não qualificava Para ser preso Quando prendiam ele Por qualquer coisa feia Que fazia Tinha que soltá-lo Porque ninguém suportava Mas Cristo chegou E um dia ele Já casado Pai de filho Sentiu Vazio E começou a murmurar E disse ele Que o Espírito Santo Veio e disse O que é que te falta Quando eu já te dei tudo Então ele tomou a sua guitarra E nasceu essa canção Só tenho vindo Para darte adoração Só tenho vindo Para darte adoração Não tenho vindo A pedir-te O favor Só tenho vindo Para darte adoração Só tenho vindo Cante comigo Para darte adoração Só tenho vindo Para darte adoração Não tenho vindo A pedir-te Um favor Só tenho vindo Para darte adoração Para darte adoração Amém 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 Ajuda da multimédia E você pode Tomar aí Algumas informações Que pode ser Importante Quatro componentes Da visão Eu estou Eu estou Enfocado em missões Desde o ano 72 Com a leitura Que fiz No jornal Estado de São Paulo Quando Encontrei Numa página Que dizia Botão O reino do dragão A terra Onde Deus Não é conhecido E aquela leitura Me comprometeu E me fez Conhecer mais O que era Aquele pequeno País do Botão O reino do Botão Comprei um Atras mundial Comprei o Armanac mundial Para conhecer Mais o Botão E amei E fiz um compromisso Com Deus De não dar trégua Ao meu espírito E à minha alma Até que eu pudesse Ver Que Deus Fosse conhecido Em Botão Isso foi No ano 72 No ano 74 O senhor Me deu a visão Para a Colômbia Em 75 Nós Já estávamos Em Colômbia No mês De abril E dali Nasce a obra Do senhor E Botão Ficou no segundo Plano Porém Na minha Intercessão Permanente E acompanhando O desenvolvimento Da pequena nação A morte do rei O ascenso Do seu filho Logo Ele estava Ele estava muito Pequeno Os lamas Cuidando dele E praticamente Dirigindo O país Quando ele Cumpriu 15 anos Fizeram Transferência De poder E a parte Da sua Do seu governo A nação Começou a melhorar No ano 96 Estando já Em Colômbia Construindo Templo O senhor Me sacudiu Dizendo Chegou a hora Do botão E eu disse O senhor Agora Eu estou Em Colômbia E estou Construindo Toda a minha Força Visão Finanças Emoção Tudo está Aqui E E estávamos Pondo já A cobertura Do templo O pastor Josué Conhece Uma Construção Com Uma Cobertura Sem coluna Por debaixo Cobrindo mais De 3 mil Métros Quadrados Então Era muito Ferro Era muito Dinheiro Tudo estava Aí E eu quis Questionar Com Deus Aí o senhor Me chamou E disse Eu não amo Ferro Eu não amo Tijolo Eu não amo Cimento Eu não amo Areia Eu não amo Pedra Eu amo Vidas E assim Me fez Viajar Para Obutão Naquele Mesmo Ano E começa Uma nova Tarefa Missioneira Do ano 96 A hoje Já passaram 22 Anos E nós Estamos Comprometidos Com essa Grande Missão No Himalaia Cobrindo Obutão O norte Da Índia As fronteiras Com o Tibete E o Nepal 36 igrejas Há nascido Ganhar um budista Para Cristo Não é Não é uma Tarefa fácil Porém Impossível Eu disse Que não é fácil Porém Possível Sim Batizar um budista Convertido Não é tarefa fácil Não é tarefa fácil Mas sim possível E logo na parte da Índia Ganhar um hindu Um hindu Para Cristo Não é tarefa fácil Porém Possível Se que eu sinto Que quando eu estou falando De missões Estou falando De algo Que eu faço Não é que eu ouço Nem é que eu leio Eu faço Por isso O meu lema é Não falar tanto Se não fazer mais Sim E para poder entender O que eu estou dizendo É que vem a mensagem Quatro componentes Da visão Primeiro Poder Qual é o primeiro? Poder E quando nós falamos Do poder Eu creio que todos Identifica a frase De Jesus Quando ele Em atos dos apóstolos Disse Fique em Jerusalém E espere E ali recebereis Poder E esse poder Vem para fazer De vocês Testimunha Aqui em Jerusalém Ali na Judeia Em Samaria E até o último Da terra Quer dizer Abriu as fronteiras E fez E fez que a igreja Que estava Nascendo Entendesse Que a sua missão Era Imensamente grande De cobertura Global Agora essa Esse exercício Não pode ser feito Sem poder Precisa Do poder E eu creio que Nessas duas noites Que estamos vivendo Mais do que já vivemos Hoje Durante o dia Demostra Que aquele Que nos dá poder Está presente Eu disse Que ele está Presente Como sabemos Por o que estamos Sentindo Pela força Da palavra Pela revelação Da palavra Pela vida Das pessoas A quem Deus Está usando Aqui Pela sabedoria Pelo conteúdo Hoje O que o pastor Josué Nos entregou O pastor Carlos Nos entregou Não tem dúvida Que esses ensinos Não vem de outra fonte Senão do céu E é Palavra renovada Pelo Espírito Santo A fonte do poder O segundo componente É evangelismo É o que? Evangelismo Quando falamos Do evangelismo Estamos falando De missão Só que Evangelismo Ele é Aqui Ali E lá Ele vai ser Do progressista O progressivo Até alcançar Os confins Da terra Mas quando A igreja Ela está fazendo Evangelismo Ela também Vai encontrar Resultado Qual é o resultado? De almas Salvadas Que se converte Que vem a Cristo E logo Vem o terceiro Componente Discipulado A diferença Entre evangelismo Discipulado É o tempo O evangelismo Você faz E o resultado É rápido Porém o Discipulado Não Discipulado Pode tomar Meses E até anos Para poder Trabalhar Com uma pessoa Convertida E levar ela Ao pleno Conhecimento Até que Como disse Paulo Chegue A ser Multiplicador Capaz De ganhar A outros Ensinar Também A outros Em quarto Lugar Está a Compaixão O Terceiro Quer dizer O segundo Que é evangelismo Discipulado Não pode ser Feito Sem Compaixão Porque a Compaixão É ela Que põe o Combustível Não se pode Ganhar Alma Sem sentir Compaixão Pelos Perdidos É difícil E as pessoas Quando a gente Está evangelizando Eles Sabem fazer A diferença Quando evangelizamos Com compaixão Ou quando fazemos Só por Religião Então Nesses quatro Componentes Eu estou dizendo Lá para nós Na igreja De Cúcuta Que é o nosso Motor De trabalho Hoje na mesa Conversando com os pastores Eu vi Como nasceu O primeiro Convertido Chamava Gilberto Serna Foi meu professor De espanhol Logo começou a chegar Outros E outros E outros E outros Com os cultos Feitos ao ar livre E eles Começaram a crescer E formar-se No Senhor Fizemos o primeiro Batismo Em três meses Batizamos oito No segundo Batismo Batizamos doze Já no terceiro Batismo Batizamos vinte Quando a igreja Cumpriu um ano Ela tinha mais de Quarenta pessoas Batizadas Eram membros Da igreja Agora Hoje No ano Noventa Doze mil e dezoito Com o último Batismo Nosso livro De membresia Acusa Cento e dezessete mil Pessoas batizadas Eu pensei que você Ia estremecer Ia pular Ia saltar Não estou dizendo Que essas cento e dezessete mil Pessoas estão no mesmo lugar Mas foi os que se converteram Passaram pelo discipulado E foram Batizados E desse grupo Há gente em toda a Colômbia Hoje E fora dela Famílias inteiras Conhecendo ao Senhor Eu quero incentivar A todo pastor Que não perca a compaixão Pelas almas Mantenha esse fogo Sempre Aceso Agora vamos Caminhar um pouquinho Em primeiro lugar O corpo De Cristo Sempre deve estar Em Movimento Ontem nós falamos De força Em Movimento Assim que a igreja Ela deve estar Sempre Em movimento Lucas 4 43 Diz Ele porém Lhes disse É necessário Que também As outras As outras Cidades Eu anunciei O evangelho Do reino De Deus Porque para isso É que fui Enviado É Jesus Que está falando O sucesso Em um lugar Era extraordinário Porém A necessidade Do outro Era também Extraordinária Portanto O Senhor Decide Não ficar Preso Naquilo que foi Alcançado Hoje E passar E passar o dia Amanhã Se é preciso Chegar em Outro Lugar Eu creio Que todos Nós Temos Consciência Disso Ter o Espírito Sempre Pronto Para ir Mais Além A igreja Pentecostal Ela sempre Espera Mais De Deus Eu disse Que ela Sempre Espera Mais De Deus As quatro Paredes É bom Mas Não é Aqui A nossa Tarefa Final Nas quatro Paredes A gente Temos Um quartel Lugar De Entreinamento O lugar De preparação A verdadeira Tarefa Está lá Fora Está lá Fora Mateus 28 19 Texto Que você Conhece Portanto E de Fazer Discípulos De todas As nações Batizando-os Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Essas são Ordem Do Senhor Todos Nós Temos Lembrança Dela Deus Quer Nos Usar Eu disse Que Deus Quer Nos Usar Quantos Aceitam Isso Molha A pessoa Que está Ao seu Lado Diga Deus Quer Te Usar Prepara-te Porque Ele Quer Te Usar Em Efésio 2 10 Porque Somos Feitura Sua Que 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 Somos Criados Em Cristo Jesus Para Boas Obras As Quais Deus Antes Preparou Para Que Andássemos Nelas Eu Vivi Uma Experiência Extraordinária Quando Quis Entender Esse Versículo Porque Diz Que Nós Somos Produto Diretamente De Deus Nós Somos Fruto De Laboratório Somos Nova Criatura E Ele Nos Criou Em Cristo Seu Filho Agora Quando Diz Para O Propósito Para Boas Obras Obras Que De Antemão Estava Preparada O que É Isso Como Entender Isso Então Na Pergunta O Texto O Espírito Santo Me Levou Para Eu Ver A Minha Própria Vida Coisas Que Eu Não Entendia E Ele Pôs Em Ordem Assim Tinha Somente Treze Anos Era Ajudante Da Padaria Do Papai E Era Vendedor Do Pão Padaria Artesanal Madrugava O Meu Carrinho Se Enchia De Pão E Eu Tinha Que Levá-lo Distribuir Onde Me Comprassem As Casas Pequenas Vendam Na Cidade De Maceió Ali Um Dia Venho De Regresso A casa O Sol Estava Muito Forte Eu Andava Com os Pés Descalços Uma Calça Curta E Uma Camiseta Então Preferi Vim Pela Praia Porque A Areia Ela É Fresca E Veio Caminhando De Repente Parei Porque Vi Um Tapete Extraordinário De Areia E Olhei Para O Mar E Logo Olhei Para Mim E Vi Que Deus Tem Controle Sobre As Águas E Então Perguntei Por que As Águas Não Passam Do Limite E Por que Ela Vem Até Aqui E Volta Até Lá E Tem Um Ciclo E Outra Vez Volta E O Deus Que Tem Controle Sobre As Águas Tem Controle Sobre Mim E Orei Perguntando Senhor É Essa Minha Herança Ser Padeiro E Foi Em Seguida Uma Voz Dentro Não Fora Dentro Diz Não Você Será O que Você Quiser Ser Em Mim Sim Não Me Sacudiu E Eu Fiquei Ali Com Aquela Resposta Que Sacudiu Dentro Do Meu Espírito Da Minha Alma Então Eu Disse Eu Não Quero Ser Padeiro Antes De Dizer O que Eu Quero Ser Eu Digo Que Eu Não Quero Ser Mas Se Eu Não Quero Ser Padeiro O que É Que Você Quer Ser Jeremias 29 11 Foi Assim Palavra Direta Assim É Que Eu Tenho Pensamento Bom Acerca De Ti Pensamento De Paz E Não De Mal Para Dar Te O Fim Que Esperais Então Isso Me Sacudiu Outra Vez E Outro Veio Outro Texto Salmo 37 Deleita-te a si mesmo no Senhor Confia nele e ele fará Entrega o teu caminho ao Senhor E veio outro provérbio 16 3 Encomenda ao Senhor A tuas obras E os teus pensamentos serão afirmados Não havia Bíblia Não estava com a Bíblia Mas aí entendi Que aquilo que eu recebi na escola dominical Aquele trabalho feito por uma boa professora De 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 me desafiando na minha adolescência a crer e guardar a palavra o depósito estava pronto e na hora a palavra guardada saia o certo é que quando eu terminei de viver essa experiência olhei para o carrinho e olhei para trás e estava a marca dos meus pés e a roda do carrinho nas duas rodas e quando eu fico olhando aquilo outra vez a voz esse é o teu passado e olhei para onde devia seguir o meu caminho esse é o teu futuro está limpo eu creio que eu estou falando com alguém aqui levanta a tua mão o teu passado sempre estará marcado mas o teu futuro está limpo e o teu futuro espera que as boas obras que ele preparou para ti se realize na tua vida e nada poderá impedir aquilo que ele guardou para ti essa experiência me marcou passou tempo papai teve um arrebato vamos embora daqui vamos embora daqui aos dois anos mas por que nós vamos embora porque eu quero ir daqui eu não quero viver mais em Maceió e terminou saindo para São Paulo e o menino adolescente de 13 anos agora está sendo mudado para São Paulo com 15 anos outra cidade outra coisa outro mundo quem foi que fez o papai sair dali? eu não podia fazer por minha própria conta mas chegando agora aqui em São Paulo na igreja na qual nós apresentamos para ser congregado de repente uma pessoa disse eu quero que você me ajude o pastor me pôs para abrir igreja congregação e eu estou sozinho preciso de você me levou então olha o que diz aqui Deus tem nos dado dons necessários para poder nos usar mas qual é o dom que tem José Satírio? vender pão fazer comércio contar dinheiro a lição foi muito boa mas agora eu estou em outro mundo estou na feira estou estudando estou me preparando espero que tenha um futuro maravilhoso mas de repente um evangelista disse me acompanhe e eu vou com ele e naquele dia de tarde depois da escola dominical o almoço as visitas ele disse nós vamos fazer o culto ao ar livre e leva o seu acordeãozinho e para lá no ermo com as dez irmãs que nos acompanhavam e ele disse você fica à minha direita eu vou tocar e vamos cantar eu falei para ele mas irmão Antônio aqui não tem ninguém as casas estão muito longe eles vêm eles vêm quando cantarmos eles vêm e abriu o acordeão você sabe que os hinos da harpa são longos né e ele cantou um hino que tinha como doze estrofes mais o coro e claro começou a chegar crianças adolescentes ali e logo pessoas foi o primeiro hino longo e ele era um tenor cantando uma voz extraordinária logo fechou seu acordeãozinho e disse vamos cantar o segundo ele fala com as irmãs e então o hino e canta outra vez o hino assim quando fecha o segundo hino ele olha para mim e diz vamos cantar o terceiro e depois você prega irmão Antônio eu nunca preguei ele disse é assim mesmo um dia tem que conversar e abriu o acordeão e parece que cantou mais alto mas ele cantando e as irmãs que já sentiu o que foi que ele disse começaram a orar aí eu fiquei na grande tribulação e já não havia nem 10 nem 20 parecia que havia um milhão de pessoas ali eu digo meu Deus o que foi que eu vim fazer aqui mas não dava tempo agora eu queria que o hino não tivesse 10 se não 20 ou 50 estrofes e tentei concentrar-me pensando como é que se prega como é que se prega e claro Deus me ajudou lembrei como era que os pastores pregavam toma a bíblia escolhe um texto então eu abri a bíblia e busquei um texto e não encontrei não encontrei nenhum de repente me lembrei do dos devocionais e a leitura da bíblia que era diária em voz alta com a mamãe e vou de repente me lembro do texto lido naquele dia Jó aonde estavas tu quando eu formei o universo me lembrei do texto busquei o livro de Jó e desapareceu não estava e o hino está acabando esse hino não tinha 10 estrofes só tinha 4 tudo era tão rápido 4 estrofas e 2 e outra vez o coro era 8 vezes só e o irmão Antônio vai fechando o acordeão com aquele cântico forte quando termina disse amigo vocês que acabam de ouvir cânticos a Deus preparem os vossos corações para receber a palavra de Deus pelo pregador José Satírio dos Santos e ele olha para mim e disse passe e eu fico como uma pedra olhando para ele e dentro de mim eu dizia eu quero morrer as irmãs lá atrás diziam o sangue de Jesus cobre ele enche do teu espírito aí aquela multidão de gente como um milhão de pessoas era para mim um milhão me estão olhando de repente eu sinto uma mão nas minhas costas transpalmada não tenha medo não pregue e me empurrou era a mais anciana das irmãs me deu um empurrão e então nesse empurrão eu gritei aonde estavas tu quando Deus formou o universo o irmão Antônio se assustou as irmãs todas começaram a orar mais forte e eu senti que o fogo se acendeu dentro de mim e houve palavra 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 aonde estavas tu e confrontei o povo eu penso que eu falei como cinco minutos foi suficiente e quando se acabou a palavra então eu voltei para o meu lugar a garganta estava ardendo bronquio também foi muita força porque eu falei no tom que ele estava pregando que ele estava cantando e ele passou imediatamente a chamar para conversão e pessoas passaram para aceitar a Jesus aí de repente outra vez a mão nas minhas costas a mesma irmã e ela disse muito bem você fez muito bem só que da próxima vez não precisa gritar tanto assim não eu pergunto como é que se ativa os dois aonde é o lugar correto para que os dois se ativem qual é a hora em que os dois vão se ativar será que isso tem que ver com aquele texto obras que de antemão estão preparadas será que Antônio sabe o que ele está fazendo ele entende o que está acontecendo depois daquele dia nunca mais faltou palavra na minha boca e logo eu compreendi o que disse Pedro capítulo 4 verso 10 servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu conforme pões dispenseiro da multiforme de graça de Deus e logo Paulo Timóteo disse não negligencieis o dom que há em ti assim que há algo dentro de ti o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério ocupa-te destas coisas dedica-te inteiramente a elas para que o teu progresso seja manifesto a todos seis meses depois o pastor me chamou e me consagrou para ser pastor dos jovens sabe há um Deus atuando no invisível eu disse que há um Deus atuando no invisível que de repente te esconde algumas coisas só para que tu possas investigá-las escudrinhá-las e na medida que ele vai escondendo você se apressura em escudrinhar mais perto dele você chega essas experiências não só marcaram a minha vida senão que me deu destino me deu o que destino porque Deus nos usa até o ponto máximo da nossa capacidade sim e qual é a tua capacidade a alma indica que está oculto que está encoberto até que pode descobrir que ele preparou obras que ninguém pode fazer se são tuas só tu podes fazer então depois entendo porque fui a Tupan e a lição que eu recebi em Tupan com o pastor Teodoro Tucanto Caniuk também entendo porque tive que trabalhar na construção de pedreiro de ajudante nas horas das crises pensei que era só por necessidade mas depois quando eu já estou no pleno campo e vou comprar terreno e construir vejo que o arquiteto que estava encoberto se despertou que o engenheiro que estava encoberto se despertou então aquelas experiências da construção não era outra coisa senão obras exercito era exercício preparando para o amanhã sabe não ocorre nada contigo sem que Deus tenha planificado tudo que está acontecendo na tua vida como homem mulher de Deus tem um propósito eu disse que tem um propósito toma isso como escolha e ponha toda essa capacidade da disposição de Deus então construir templos em Tupã construir templo em Colômbia construir templo em Butão na Índia aonde mais na Venezuela no Equador aonde mais aonde as obras nascem tem sido extraordinário na hora de iniciar certos projetos sentar-me com engenheiros sentar-me com arquitetos e dialogar com eles com conhecimento de causa então aquela aqueles trabalhos não era só necessidade era escola era o que? escola eu creio que muitos de vocês estão passando por ela e outros já passaram não anule não despreze levanta a sua mão e diga Deus usa-me ao ponto máximo da minha capacidade diga Deus usa-me ao ponto máximo da minha disponibilidade de que estamos falando? estamos falando de agenda de tempo o tempo primeiro é dele e para ele depois é a sua casa sua família seu cônjuge e logo todas as demais tarefas que ele te põe na mão para fazer está disponível para Deus mas em terceiro lugar Deus nos usa até o ponto máximo da nossa motivação levanta a sua mão e diga Deus usa-me até o ponto máximo da minha motivação sabe o que é o ponto máximo? é quando você vai mais além dos limites que está acostumado sabe porque eu gosto de cantar e às vezes gosto de cantar e dar força na garganta porque eu duvido a garganta prove as suas cordas vocálicas quando cante igualmente prove a sua força física sabe a irmã aí comigo nós temos um pacto de não engordar não tem nada contra os gordos mas ela um dia ela falou eu não quero foi a palavra dela não quero velho barrigudo em casa não aí eu falei para ela e eu tampouco eu tampouco então a nossa nosso pacto é uma escaladora uma máquina escaladora e todos os dias essa máquina provando a nossa força física queimando pelo menos 400 calorias e quando a gente sai dali o corpo diz mais mais vamos mais quer mais é extraordinário relógio biológico quanto mais você obriga a dar mais dá e o corpo todo se enche de vida se enche de que? de vida extraordinário motivação se a motivação cai tudo cai eu disse que tudo cai vivo fascinado com a parte da palavra eu não posso me conformar de vir para o púlpito com uma mensagem não elaborada encantado com o pastor Josué com as pessoas que eu tenho ouvido nesses dias aqui todo mundo trabalha essas mensagens não aparecem com um sopro não já não é descendo do carro e indo para o púlpito sem haver preparado não é tempo tempo a mensagem que toma o dia inteiro e na medida que a gente se submerge na palavra na motivação da palavra ó a palavra ela mesmo disse entre entre venha mais 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 e eu entendo então o que Paulo disse ó a profundidade de riqueza quem pode quem pode escoltar ministro ministro do altar seja esta a noite de Deus pra você que a próxima mensagem que venha na sua boca na sua congregação no imposto do tamanho haja uma motivação e haja uma unção do espírito na sua vida para que tudo que você diga seja benção para aquele que te ouve quarto Deus nos usa até o ponto máximo da nossa humildade permita dizer de novo a subérbia ela não é compatível com o ministério eu disse que ela não é compatível com o ministério o tamanho do templo da sua igreja o número de membros não está para fazer de você um subérbio um intocável eu entendi que se perco a humildade perdi tudo porque uma vez que perco Santiago se ativa o Tiago disse Deus resiste ao subérbio então não é não há lugar eu disse que não há lugar não há lugar e nada o que o ministério tem é para que te sinta vaidoso inchado não tudo que o ministério dá nos conduz a uma atitude de humildade e é impossível manter esse humilde se a gente não está com um espírito de sujeição ao Espírito Santo e a palavra não é possível e há momentos em que Deus nos põe a prova para que aprendamos a ser humilde ser o que? humilde é por que me tirou Deus no ano 96 por que me tirou na hora em que eu estou levantando semelhante construção para que não acontecesse o que aconteceu com Nabucodonosor soberbia eu estou fazendo eu estou construindo precisa de mim eu sou necessário é necessário nada eu te levo para o botão e a obra siga igual e se você me obedece vai entrar nos tesouros escondidos que não é a tua palavra não é a maneira como você pede o dismo não é a maneira como você fala de oferta sou eu pela palavra que estimula corações estimula vidas e foi assim um mês de viagem e a igreja em vez de diminuir cresceu em vez de fazer falta aumentou e quando eu cheguei tudo caminhava e eu ganhei ganhei o livramento para não perder a humildade e todos os dias eu estou aí dizendo Senhor eu não quero cruzar essa linha eu não quero passar essa linha sim e me lembro de alguns cantos antigos lembra aquele que disse a melhor oração é amar a melhor oração é amar se não sabes amar tu não deves orar a melhor oração é amar ama a Deus lembra da outra desculpe que eu ponho você em tribulação humilante na presença do Senhor e ele te exaltará alto muito alto e ele te exaltará humilante na presença do Senhor e esse é todos os dias quanto? todos os dias a vida do ministro não cabe a soberbia mas sim a humildade quinto Deus nos usa até o ponto máximo da nossa pureza nossa que? pureza delícia a palavra que recebemos hoje pela manhã pureza em tudo mas aonde começa a pureza? no meu espírito na minha alma nos meus olhos nos meus ouvidos na minha boca Deus usa-me até o ponto máximo da minha pureza sim quer levantar sua mão e dizer isso? Senhor usa-me até o ponto máximo da minha humildade usa-me até o ponto máximo da minha pureza quando Isaías disse só um homem imundo de lábios imundo o que aconteceu? brasas do altar e quando passou disse purificado foram os teus pecados eu creio que nestas dois noites nesses dias que estamos aqui ai brasa do altar fluindo ao que? brasa do altar termino Deus nos usa até o ponto máximo da nossa generosidade a generosidade ela tem limite? entende? vê o limite dela comece mostrar até onde você pode chegar sendo generoso e é extraordinário Deus apertou Abraão e disse eu não quero animal eu não quero eu não quero dismo eu não quero oferta eu não quero eu quero teu filho meu filho se foi o senhor que me deu exatamente dá-me-lo ponto máximo da nossa generosidade sabe o princípio da liberdade financeira não está em reter está em dar eu disse que não está em reter está em dar se você aprende dar ou a dar você vai aprender a receber e Deus te vai surpreender e vai haver coisas estranhas como essa eu fui pregar em Santa Marta e terminei de pregar na parte da manhã me levaram para um almoço na praia de Santa Marta uma praia muito considerada lá chamada rodadeira e a mesa estava preparada para dez pessoas eu numa cabeceira não na cabeceira não ao lado desta e todo mundo falando todos pastores e lindos aí conversando e o prato chegou um pargo lá se chama um pargo um peixe do mar caro pargo recheado de marisco e coberto com um toque de coco arroz ao coco e quando começa todo mundo a orar para dar graça pelo pão entra um jovem com uma cestinha na mão e outro detrás dele querendo tirar ele dali e ele para ao meu lado e olha para mim e diz tenho fome olhando para o meu prato e olhei para ele e o rapaz que vem ao lado dele que é o de segurança disse correndo saindo saindo mas ele vai olhando e quando eu olho para o prato outra vez a mesma voz dentro o pão nosso de cada dia o pão nosso não é meu é nosso então chamei a pessoa que cuida dos garçons digo por favor detenha esse jovem que estão tirando ele do restaurante ponha ele sentado numa mesa e sirva esse mesmo prato para ele sim senhor está seguro disso senhor seguro mas como todo mundo terminava de orar estavam conversando ninguém percebeu o que aconteceu aqui foram detiveram o jovem sentaram ele prepararam o prato no tempo quando o jovem voltou que entrou no restaurante levantou a mão para mim assim com uma sorriso e eu fiz para ele esses restaurantes são rápidos serviram ele ele comeu terminou até primeiro se levantou levantou a mão de novo e foi embora chegou a conta e eu disse a conta não ponha ela na conta geral essa é minha eu pago a parte e claro quando chegou a conta lá e a conta aqui o irmão que ia pagar que foi o convite o que está fazendo é uma conta só eu digo não não foi algo que aconteceu que o senhor não viu ninguém viu ninguém sabe é meu por favor pastor eu digo não desculpe é meu e então eu soube quanto custava o peixe naquele tempo 48 mil pesos estamos dizendo que era 25 dólares não era muita coisa mas é bom né e eu fui feliz fiz o que eu sentia que devia fazer foi algo do momento foi a hora que gosto que alegria voltamos para as atividades preguei a tarde preguei a noite preguei o dia seguinte e saio para o aeroporto as pessoas que me levam passando na porta do corredor para sair a tomar o veículo há uma pessoa alta mais alta que eu mais ou menos com 1 metro 90 quase forte com uma roupa vestida de linho fino um perfume com toque de madeira uma fragrância me põe a mão assim me detém um momento me permite olho para ele sim senhor ele disse eu quero entregar isso a você me dá um envelope pelo que você fez ontem e eu perguntei o que foi que eu fiz ontem ele sorri disse você sabe me entregou o envelope e os rapaz que me vai levar disse irmão o pastor precisa chegar no aeroporto já ele disse eu sei e se afastou e eu passei levando o envelope entrei no carro e disse rapaz vocês conhecem essa pessoa não deve ser um irmão da igreja alguém um empresário um empresário e buscamos a ver se ele estava lá ainda já não estava ninguém então eu abri o envelope frente aos jovens o envelope estava cheio de dinheiro bilhete de 50 mil 800 mil havia e eu disse para o jovem olha o irmão me deixou o envelope com dinheiro ele quer que volte o pastor eu digo não vamos embora não mas aí no carro eu perguntei relacionei ontem o que foi que eu fiz ontem ontem você deu o pão e quando você responde os céus os céus respondem a você então a pergunta é quem era aquele moço por que entrou aquela hora por que parou ao lado da minha da minha cadeira onde estava o meu prato servido por que não falou com outros ei por que ninguém na mesa viu ninguém percebeu ninguém entendeu e logo quem é o homem na porta que não estava lá ele não viu nada quem é ele por que tem que me dar dinheiro eu quero que você entenda nós podemos servir a Deus pondo limite em tudo mas também podemos servir a Deus dando tudo eu disse dando tudo essa expressão de generosidade veja esse vídeo que vai sair aí são só dois minutos nós temos ele eu quero que você veja isso estamos em paro votando aqui estamos cumplindo os sueños de Deus a palavra profética e tudo o que o Senhor nos ha encomendado estou seguro que estamos frente a uma nova etapa para o que é a obra do Senhor em esta terra do Himalaya especialmente para o Reino de Mutant a vocês por oração a os pastores Eliezer Maurício Patricia Rocío que me acompanham com a pastora e misionera Naí ela soñou com isso e chegou o tempo para poder ver com seus próprios olhos e viver a experiência misionera de o que Deus ha falado hace 43 anos vamos para mais com ele sempre há mais e orado Deus llená-los de o espírito quero proclamar esta mañana pastor Jimmy Deus é Deus de promesa e a fé que se activou no ano 72 a favor de Butan e ela está em vocês e Butan está presto a grande avivamento Butan está perto de face a grande revival em Jesus name Deus trairá un avivamento ao Himalaya Deus trairá um avivamento ao Himalaya e o Himalaya é que o Himalaya o Himalaya e o Himalaya é a casa do avivamento e o Himalaya será a casa do avivamento amém amém aqui está o que eu quero que você veja aqui o que faz a generosidade isso o reino de Deus não funciona sem a generosidade essa é a tua noite igreja pastores não feche as mãos não tenha temor de comprometer as tuas finanças e as finanças da igreja na natureza dela que é missões não permita que nenhum obstáculo impeça você ser parte da extensão do reino de Deus o altar o altar está aberto se alguém esta noite diz é só três ou quatro minutos mais hoje eu quero dar toda minha capacidade a Deus passe aqui eu quero dar a minha disponibilidade a Deus eu quero dar a minha motivação a Deus a máxima eu quero dar a minha humildade a máxima humildade a Deus eu quero dar a minha pureza a Deus eu quero dar a minha máxima generosidade missões é reino de Deus soberano Deus essa é uma noite de encontro encontro com a palavra que revela que há obras preparadas de antemão mesmo que antes de nosso nascimento há dons que já foram separados habilidades que já foram preparadas e que já está no teu povo no teu filho na tua filha e essa é a noite onde se ativa os dons esta é a noite onde a tua palavra ela se encarna é a noite é a noite onde teus filhos não põem reserva não põem obstáculo é rendimento total é entrega total é compromisso total ninguém sairá daqui igual como entrou oh o teu espírito trabalha e eles aceitam recebe o trato do espírito a preparação do espírito move-te agora espírito santo de deus recebe dele e dela a sua máxima capacidade recebe a sua máxima disponibilidade recebe agora agora a sua máxima motivação agora agora a sua máxima humildade recebe camanori esse abaham a matata micandere ashore aham a maquinhas oh samaroko rechei e de candele bahashor campan tori xe vi hamai sic karaz ha hay lenguas estranhas em ti solta ela agora o tom do espírito que estava apagado se acende agora o que estava desativado se ativa agora vamos 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 Cada vez que eu abri A minha boca Cada vez que eu olhar Na direção de alguém Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja a tua voz Sejam os teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu tocar Um rosto em pranto Cada vez que eu fizer O que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu dou lá na outra face Sejam tuas mãos Seja a tua graça E o meu amor Eu quero te servir Eu quero te obedecer Diver tua vontade Refletir tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo te adorar Mestre abrigo Amado Jesus Eu quero Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver tua vontade Viver tua vontade Refletir tua verdade De amar com minha vida De amar com minha vida Em tudo te adorar Mestre Mestre Amigo Amado Jesus Esse é o meu querer Esse é o meu querer Mestre